Ninguém tira da minha cabeça que essa cultura do ficar e do ficar com várias pessoas e de querer fazer isso achando que tá aproveitando a vida, ninguém tira da minha cabeça que isso não é saudável no final das contas, não sei você, mas eu sempre tive uma certa dificuldade em ter casinhos, em ter coisas só de momento, em ficar por ficar, eu não curto muito isso, apesar de já ter feito, tá? Confesso, várias vezes, eu não curto muito, é meio que sempre uma ilusão, sabe? Eu sempre acho, ah, dessa vez vai ser diferente, vai ser bom ter uma coisa rápida, uma coisa de momento. Não, no final das contas geralmente não é, no final das contas geralmente eu me arrependo, no final das contas eu vejo que é vazio e que não me leva a lugar nenhum, na verdade só me deixa mal e preocupada com um monte de coisa e sei lá. Então assim, eu sei que é o contrário do que muita gente prega, mas eu não posso me enganar e dizer que eu gosto dessa coisa de ter ficante, dessa coisa de ter coisas passageiras, de aproveitar, de ir pra uma festa beijar 500, para ter noção, eu nunca fui numa festa e beijei mais uma pessoa. Mas isso sou eu, tá? Sou só eu sendo eu. Talvez você já tenha feito isso, talvez você já tenha beijado 20, 30 na mesma festa. Eu não faço porque eu nunca me senti confortável com isso, nunca vi muita razão em fazer isso, mas não tô nem falando dessa situação que é mais extrema, eu tô falando só de você, tipo, ficar por ficar. Ah, ah, tem um ficante. Ah, tô carente. Eu não gosto de fazer. De novo, já fiz, de vez em quando ainda cai em tentação, mas eu não gosto de fazer e eu sei muito bem que não é algo saudável pra mim. Tipo aquela comida que você sabe que não deve mais comer, mas às vezes você cai em tentação, come e depois você...